Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar Que me ensinou a nadar, que me ensinou a nadar Fui, foi, 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 foi o Senhor Todo bom Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar Foi, foi baninho, foi os peixinhos do mar Foi, foi, marinho, foi os peixinhos do mar